... com o Mateus Alvo... É, agora eu coloquei esse Mateus Alvo... Olha o carro que eu fiz do futuro... Mas ele é só uma estátua, viu? Eu falei que o português dele... Esse aqui é o carro do Minecraft futuro... Ele é só uma estátua, viu gente? Ah, estátua de um Fórmula 1, né? Eu caí no aquário... Caí no aquário? Pronto, recuperou, né? Pronto, é o Fórmula 1 no estilo Minecraft... Você disse que é um carro do futuro... É mais uma escultura do Fórmula 1, né? É, eu coloquei o nome dele... É o nome de um piloto muito famoso... Aí estão sendo... Olha, o estilo dele aqui, ó... Dois O... Dois O... É ele, pronto... Eu falei que é um homem que não tem... É ele que botar assim... Ó, e o H da Ronda... É aí, estão sendo... H da Ronda... Ah, tem mais... É o estilo da Ronda bem aqui... Tá bom, Mateus, vamos mais? Rapidinho, meu filho... Olha só o telão... Meu filho, vamos rapidinho... Telão... Ah, um telão... Ah, é um telão... Rapaz... Ok... Tu vai encostar quando tiver... É... Tem um som aí, gente... De televisão... É um jornal... Tá ali do lado... De televisão ligada... Vamos lá... Mateusinho, vamos encerrar? Ah, eu vou esperar... Eu posso esperar o sol... Por se pôr para poder... Como é que é o sol... Mostrar... Mostrar esse telão aqui, ó... Na noite... Na noite... Então, tem que esperar quanto tempo? Não sei... O sol que diz... É o sol que diz... Evidentemente, esperar o sol se pôr... É, mas eu posso te mostrar a parte de dentro... De novo... Tem muitas crianças... Ai, eu sempre entro nesse aquário... O aquário é como se fosse um obstáculo, né? Você deve ser... Na verdade, é um enfeite... É enfeite, mas ao mesmo tempo uma armadilha, né? Uma emboscada pra você... É... Só... Mas pode ficar feliz que não tem tubarão, ainda bem... Ah, certo... Sim, posso encerrar... Meu amor, já não tem nem tubarão... Sabia que o Manicast tem níveis que você tem que se lidar com tubarões? Tem... Sim, cadê o pôr do sol? Você ia mostrar por trás daquele aí? É, já tá... Opa, tá quase começando a hora... Ah, é? E aí... Já vem o pôr do sol? É... Não muito rápido... Nesse mundo estranho... E bem interessante... Do Matheus... Ele só fala que é o mundo dele... Esse mundo dele aí é... É bem diferente mesmo... É... Casa Bonita aqui lá... Obrigado... É uma mansão... É uma mansão de varanda lá... E aqui o que é isso aqui? É uma passarela mesmo... É uma ponte de um trem... De trem... De pacarga e passageiro... Terá um... A pacarga será um potente passageiro... Um trem bala... Com velocidade de um Fórmula 1... Eita, isso aqui... Trem bala com velocidade de Fórmula 1... Que eu sei... Esse trem é bala mesmo... Isso aqui é um prédio enorme... E que esse... Ó, o Pardal... Ameaçando o sol se pôr... É, mas ficou grande o vídeo... Viu, Matheus... Viu, Matheus... Ó, tá bem pouquinho... Matheus, eu tenho que ir trabalhar... Eu sei... Olha o sol... Olha o sol... Olha o sol... Eu acho que é nascer... Não... Na janela do meu quarto... Ele tá se pôr... Tá se pôr... Ah, mas é o pôr do sol... Pronto, é o pôr do sol, rapaz... Pôr do sol... Eu tenho que ver... Ele queria que eu filmasse esse pôr do sol... Ele acha que é bem interessante... Realmente, é... Só que o sol aqui é quadrado, gente... Né, Matheus? Eu percebi que o sol do Minecraft... Minicraft... Minecraft... Sei lá... É esse jogo aí... É quadrado... Porque aí eu vi que tudo é construído... Em blocos quadrados... Agora vamos ver... Ah, não... Matheus, já tá com... Vai pra quatro minutos o filme... Ah... Eu mostrei... Nessa fase aí... O pôr do sol dourado... Aí já ninguém vê mais a forma quadrada... Né, Matheus? Vem um pôr do sol lindo, viu, Matheus? Lá por trás... Né, daquele prédio... Aquela ponte, né? Que é do trânsito, falou? Prédio lá, mansão... Ah, tá ali, Matheus, pôr do sol, gostei... Aí, Matheus, realmente você tinha razão... Ele queria muito que eu filme o pôr do sol... Vem aqui, eu quero que você filme o pôr do sol... Pôr do sol no Minecraft... É interessante... Constrói... Até o sol é quadrado... Que tudo é bloquinho ao quadrado... Mas tem cada vez coisa interessante... Sim, Matheus? E aí, posso encerrar o filme assim, Matheus? Vai à noite assim... É... Olha as estrelas aparecendo no céu, rapaz... Olha o céu já cheio de estrelas... Gostei, Matheus, viu? Parabéns... Você tem razão... O pôr do sol, Matheus... É... Sabe isso aí? Bem interessante mesmo... É, eu tô só esperando escurecer mais... Pra te mostrar um telão como é que ele fica... Fala, meu Deus do céu, meu filho... Opa! Aí escureceu... E aí, vai ter o quê? O telão, sai e vê... Ô, meu pai do céu... Ainda tem que esperar um telão... Depois eu corto... As pessoas nem vão entender... Pensam que eu sou impaciente... Mas não, é porque... Ele quer mostrar... Não quer saber quanto tempo tem um vídeo desse... Ele quer saber... Tá lá o telão... Esse registro que ele... Acha mais interessante... Olha o telão aí, já é à noite, né? É... O que vai aparecer esse telão? Parece um camelo com um beduíno... É, e é ele mesmo... Ah... Então é isso... O que aí... Observe que a construção aí... Lembra até, né? Aqueles palácios árabes... É isso mesmo... É um camelo... Né, Matheus? Você sabe o que é beduíno, Matheus? É árabe do deserto... É aquele que não tem endereço certo... Não tem... É... Nem pátria... É um... É um nômade, né, Matheus? É... Pessoa que não tem... Ah, isso é muito complicado... Depois eu te explico, tá? São pessoas que vivem, Matheus... São habitantes do deserto... Deixa eu mostrar mais esse camelo aqui... Que eu acho interessante... Um camelo... Com... Né, Matheus? É uma pessoa em cima... No caso, um beduíno... Não... Não precisa relinchar o camelo... Pelo amor de Deus... Ah, eu estraguei o vídeo... Não, tudo bem... Matheus, é um camelo... Né, Matheus? É, só queria fazer vocês rirem... Um camelo com... Um... No caso... Uma pessoa montada no camelo... Que é o beduíno... É o árabe do deserto... Né, Matheus? Nossa... Ali, Matheus, tem um pol... Poltrona... Chama de nômeros... Porque não tem... Olha só a pista aqui, ó... Não tem, Matheus... É... Nem país... Primeiro mundo, não é? Primeiro mundo, né? É, Matheus... Aqui já volta para o primeiro mundo... De Fórmula 1 e tudo, né? Posso encerrar, Matheus? Posso... Depois tem que fazer alguns cortes... Aqui... 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 Informa... Obrigado.